Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Vídeo Festa. É isso aí, e hoje é dia de Entenda o Caso aqui no canal, minha gente. O caso de hoje são as piores polêmicas da Yasmin Brunet. Pode acreditar, gente, a Yasmin Brunet do BBB24 tem uma vasta lista de escândalos, até internacionais, porque até acusada de traficar pessoas, ela já foi. É, minha gente, a gente tem muita coisa pra fofocar hoje, viu? Então, bora descascar esse abacaxi. Bom, quem tá acompanhando o BBB24 e a nossa cobertura aqui no Vídeo Festa já percebeu que Yasmin Brunet tem causado muito lá dentro e rapidamente se tornou uma das protagonistas da edição, pelo menos até o momento, nessa primeira semana, né? Mas assim, protagonista que a gente tá dizendo não é que não é a favorita, não. É aquela protagonista que divide opiniões, que tem gente que tá adorando Yasmin Brunet no BBB, gente. Tem gente que tá amando ela e tem muita gente que já tá com ranço dela, que não aguenta ver aquela cara delineada dela, entendeu? Que já revira os olhos e fala, meu Deus do céu, por que ela tá lá ainda? Então é aquela coisa... Mas isso que é bom também, né? Sim, fato é que ela tá acontecendo lá dentro, né? Exatamente, pelo bem ou pelo mal, Yasmin Brunet está causando, está entregando o conteúdo. Exatamente, a gente tem que lembrar também que ter a Yasmin Brunet dentro do BBB já era um sonho antigo do Boninho, não é mesmo? É verdade, bem antigo. Ele tentou ir por vários anos e Yasmin Brunet sempre aparecia nas listas vazadas, até que pro BBB24 o Boninho conseguiu convencê-la e, de quebra, ainda juntou a Yasmin com a tiktoker Vanessa Lopes na mesma edição, algo que deu o que falar antes mesmo da estreia. Afinal, seria o encontro de duas pessoas que já tinham rusgas e ranços aqui de fora, né? Exatamente, coisa que o Boninho já tinha feito no BBB e que tinha dado muito certo, né? A gente sempre gosta de mencionar no BBB20, que foi o primeiro, né, a ter um grupo camarote, a ter famosos na casa, o Boninho colocou Rafa Kallima e Bianca Boca Rosa, porque as duas já tinham rusga e ranço aqui de fora, levaram lá para a primeira festa, gente. A festa do Branco, vocês lembram? Uma lavação de roupa suja e a Rafa Kallima num garbo, numa elegância, nem passou fome, nem comeu comida do buffet, porque ela jantou a Bianca Boca Rosa ali mesmo, falando hoje não, aqui não, entendeu? E Bianca Boca Rosa caiu no choro e mostrou para o Brasil que a maquiagem dela é boa, mesmo porque não borra nem chorando litros, entendeu? E aí temos um momento épico do BBB, né, minha gente? Obviamente, nas edições seguintes, o Boninho tentou fazer isso de novo e esse ano conseguiu trazendo Yasmin Brunetti e Vanessa Lopes para fazer o quê? Dar aquela lavadinha na roupa suja, né? Exatamente. A gente já chegou a fofocar um pouquinho mais sobre isso aqui no Verão Festa, mas caso você não se lembre, né, o motivo das rusgas entre Yasmin Brunetti e Vanessa Lopes foi o surfista Gabriel Medina. Sim, gente, foi um macho, é. Infelizmente... Na carrafa calha e uma com a Bianca Boca Rosa era de um olhar e não olhar na cara da outra. No Paris 6, né? Que rolê de patricinha, né? A gente estava no Paris 6, você nem olhou na minha cara, não sei o quê. Agora esse aqui não é macho mesmo, mas é uma pena, né? Bom, a Yasmin foi casada com o Medina entre 2020 e 2022 e logo em seguida do término deles, Vanessa Lopes foi apontada como a fair do Gabriel Medina, né? Pois é. Apesar dos dois, né, a Vanessa e o Medina negarem que eles tiveram alguma coisa, eles foram flagrados juntos, inclusive recentemente o pai da Vanessa confirmou que teve um romance entre eles, que depois que a Vanessa entrou no BBB isso começou a se falar e o pai dela foi lá e confirmou pra todo mundo. Muito bacana o pai, né? Quem tem um pai desse também, né? Quem tem um pai desse nem precisa de inimigo, né? Eu acho. Bom, mas o que interessa dessa história toda foi que lá na época a Yasmin não gostou desse affair da Vanessa com o ex dela, Medina, e parou de seguir a Vanessa. Dizem até que ela bloqueou a Vanessa nas redes sociais. Que loucura, né? Já a Vanessa Lopes já até se recusou a citar o nome da Yasmin Brunet durante uma entrevista num podcast quando perguntaram pra ela sobre essa fofó. Nossa, mas também é pra tanto, gente. É pra tanto pra todo lado, né? É o caso de bloquear a outra garota? É o caso de uma não citar a outra na entrevista do podcast, né? Porque assim, no fim das contas, a gente tem que lembrar que não tem nada provado que essa ficada da Vanessa com Medina foi durante o casamento da Yasmin com Medina. Porque se tivesse sido realmente, né, uma traição, a Yasmin realmente teria motivos pra o quê? Parar de seguir o Medina e bloquear ele. Mas aí teria feito isso com a Vanessa. Vai entender, né? Mas mesmo sem essa certeza, a gente sabe que Yasmin ficou pé da vida e que Vanessa ficou balançada ao ponto de não citar mais Yasmin Brunet para a Vanessa Lopes era tipo o Valdemort. Não se pode citar o nome, entendeu? E aí tem essa paradinha de Yasmin ter bloqueado a outra. Vocês veem que realmente tem muito… uma coisa muito carregada aqui pra ter sido uma coisa assim, pós-casamento da Yasmin com Medina. Eu acho, não sei. Eu não sei de nada, na verdade. Eu só joguei aqui pra vocês concluirem as coisas. Final dessa história, todo mundo viu lá no início dessa semana no primeiro dia do BBB 24, né? A gente tava aí sedento pra ver como ia ser o comportamento das duas dentro da casa, uma com a outra. Mas no final das contas, a harmonia se instalou e ambas concordaram em não trazer assuntos de fora pra dentro do programa. É, mas depois que a Yasmin insistiu muito em trazer o assunto de fora pra dentro da casa, porque acho que no fundo, no fundo, a Yasmin sabia que ela tava lá por causa disso. É, e tava todo mundo comentando, né? E tava todo mundo esperando também, né, que essa alovação acontecesse. Aí a Yasmin forçou, forçou, forçou. E conseguiu ali, nas primeiras horas de confinamento, conversar com a Vanessa. Só que a Vanessa, né, acho que uns 15 anos mais jovem que a Yasmin foi mais madura que ela e falou tá bom, então tá resolvido, não precisamos trazer esses assuntos chega por aqui. A Yasmin ainda tentou mais um pouquinho e a Vanessa falou, não é necessário, vamos parar por aqui mesmo. E o resultado é que a treta prometida do BBB 24 acabou virando uma super amizade, porque as duas agora caminham pelas colinas de uma ondada, colhendo morangos frescos, né? Exatamente. Bom, mesmo que essa treta aí da Yasmin com a Vanessa não tenha rendido dentro do BBB, a gente tem várias outras polêmicas de Yasmin Brunetti pra fofocar hoje aqui com vocês, pra todo mundo saber direitinho quem é Yasmin, pra quem a gente tá torcendo ou não torcendo, não é mesmo? Saber quem vocês estão recebendo na televisão, na sala da casa de vocês e todo dia de noite, ou às vezes 24 horas por dia, através do PPV, né? Entender até onde ela pode chegar. Exatamente, é sempre bom saber com quem a gente tá lidando. Exatamente. Bom, por falar no Gabriel Medina, a treta com Vanessa Lopes não foi a única que Yasmin Brunetti se meteu por causa do ex-marido. Pra começo de conversa, esse relacionamento dos dois foi problema desde o início, porque os pais do Medina não gostavam muito da Yasmin, ficavam dizendo que o Medina se afastou dos pais depois do romance, que a Yasmin Brunetti era controladora e que era tudo culpa dela. Olha, gente, mas aí a gente tem que ver, porque não sei se ela tem cara de ser essa pessoa tão controladora assim eu acho ela meio chonga, pra falar a verdade, né? Pra mim, ela não sustenta a idade que tem até 35 anos vai fazer 36 aqui agora, mas parece que tem 16 ainda tanto que uma Vanessa Lopes pareceu ser mais madura que ela agora aí de repente ela é essa pessoa que controla a Medina que faz ele se afastar da própria família, eu não sei se… E outra, a Medina também tem 30 anos, tem quase 30 anos, né? Às vezes era só ele escolhendo se afastar da família mesmo não tem nada a ver Yasmin, né, gente? Mas se a gente analisar a cena onde Yasmin lembra pra Vanessa que ela não pode matar uma mosca no BBB porque Vanessa Camargo tem que recordar que é vegana e veganos não fazem isso, você percebe que realmente ela tem um pouquinho de controle sobre as pessoas. É, ela tá ali observando o que os outros estão fazendo. A Vanessa aqui, ó, captando a mosca, querendo acabar com aquele mosquitinho chato e a Yasmin, não, 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 amiga, não, 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 vegana vegana não pode, vegana não pode matar mosquitinho. Mas enfim, essas desavenças do Medina com os pais e os pais apontando que era culpa da Yasmin Brunet, né? As coisas acabaram se misturando até o dia em que a mãe do Medina entrou na justiça depois que o Medina diminuiu o valor de dinheiro de repasse mensal que ele fazia pra família na época, né? Casado, isso aí que você tá trazendo, você falou que era polêmica de Yasmin. É, agora tá falando da ex-sogra dela. Não, mas é que a bacharia se complementa, né? Porque o negócio foi tão grande que o Medina chegou até a bloquear a mãe nas redes sociais depois que a mãe comparou a Yasmin a uma atriz pornô e ficou espalhando o boato de que o Medina tinha um vídeo íntimo da Yasmin. Mas, gente, isso aqui tá parecendo uma outra história que a gente já contou aqui. Vocês lembram? Não lembrou um pouco Larissa Emanoela, Dona Silvana? Dona Silvana não gostava do Genro? Não estamos vendo alguma cena? Era uma influência, né? É, o Genro era uma influência e depois ficou de mal porque começou a diminuir o dinheiro que a Larissa mandava pra ela. Muito parecido isso aqui. Agora, outra coisa, ridícula essa mulher também de falar que o Medina tinha um vídeo íntimo da Yasmin. Ele pode ter todos... Eles eram casados, gente. É coisa que faz, é coisa que acontece. O vídeo não é... Ai, nossa, embaixaria! Eles são um casal, eles fazem o que eles quiserem na intimidade. É, eles eram um casal. Eles faziam o que eles bem entendessem que iriam na intimidade deles. Por que ela tava tacando isso na roda? Que exposição gratuita, desnecessária? Já não gostei dessa senhora. É, não caiu, né, Bem? Não sei quem é, mas eu não gosto dela. Bom, ainda durante o casamento da Yasmin com o Medina, ela chegou até a se envolver em brigas internacionais com o Comitê Olímpico por causa do Medina, né? Você vê, gente, ela pegou a tocha das Olimpíadas e enfiou... Bom, as Olimpíadas de Tóquio ia acontecer em 2020, daí foram andeadas pra 2021 por causa da pandemia do Covid e tudo mais, a gente sabe dessa história, né? E daí, com isso, durante os jogos que rolaram em 2021, o Japão permitiu a entrada apenas das delegações dos jogos do país pra não ficar entrando muita gente, pra não misturar Covid e tudo mais, né? Ah, porque lá o espaço é reduzido também, né, gente? Não pode reservar a galera toda. Bom, e daí o Medina, que foi pras Olimpíadas pra representar o Brasil no surf, tentou de todas as formas levar a Yasmin junto, alegando que ela fazia parte da delegação e que ela era responsável por suas estatísticas, sua nutrição e seu apoio mental. Porque ele só podia levar uma pessoa e ele queria levar a Yasmin. Ele chegou até a pedir pra Yasmin acompanhar ele nos jogos no lugar do técnico dele, porque ele só podia uma pessoa. É realmente bem polêmico, porque, na verdade, uma coisa errada que o Medina tava tentando fazer com as delegações, com todo o pessoal das Olimpíadas, a turma das Olimpíadas, né? Mas assim, vendo como Yasmin age com Vanessa Camargo no BBB, não sei, parece que ela realmente é responsável por estatísticas, nutrição e, às vezes, até apoio mental. De repente, ele nem tava mentindo, de repente Yasmin era mais importante pra ele do que o técnico mesmo. Pode muito ser, né? Mas saber, gente, quem somos nós pra falar um negócio desse? Temos que continuar observando no BBB como é que ela age com a Vanessa. Lembrando que Vanessa tem que sempre ir pelo estilo de vida e alimentação vegana, mostrando pra ela as estatísticas do queridômetro, entendeu? E dando também o apoio, né? Inclusive, o queridômetro voltou antes. Vocês viram, né? A gente falou que o Boninho tava vacilando de não ter queridômetro, ele voltou no telão. Voltou lá, né? É só a gente falar aqui que ele corrige tudo. Bom, sobre essa treta aí da Yasmin nas Olimpíadas, no final das contas, ela não pôde ir, os japoneses não deixou a Yasmin ir no lugar do técnico. E ela foi fazer o quê? Desabafar muito nas redes sociais, dizendo que isso para ele não é uma brincadeira, ele não quer me levar pra passear no Japão. E ainda ficou acusando o Comitê Olímpico de descaso. Ah, mas daí também é pra muito, né, Yasmin? Yasmin Brunetti se coloca no seu lugar, se enxerga. Porque se imagina se cada atleta que tá nas Olimpíadas fala assim, não, tem que trazer minha esposa, meu esposo. Eu tenho que trazer minha mãe. Aí, minha filha, não tem Japão que acomode todo mundo. É gente do mundo inteiro. E cada país mandando centenas de atletas. Mas se todo mundo, se Medina puder, todo mundo tem que poder também. Entendeu? Eu entendo que a senhora não curtiu ganhar uma viagem com tudo pago pro Japão. Mas também é difícil, né, minha filha? Ela não curtiu. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar aqui, ó, com o Buxuxo Feliz e Contente. E se você acabou de chegar aqui no Virofesta, ser o primeiro vídeo aqui com a gente, aproveita esse momento aqui pra se inscrever no canal. Senão você vai esquecer e aí a gente vai se perder na internet, o que não é bacana. Já aciona também o sininho. Porque aí toda vez que a gente entrar no ar com um vídeo novinho, você recebe aquela deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofó. Partiu. Bom, continuando, essa relação, esse casamento de Yasmin com Medina também foi rendendo pequenos desafetos menores ao longo dos anos. Não é uma coisa comitê olímpico. É uma coisa... É um negócio assim, uns pedregulhos no caminho, né? Bom, na lista de rusgas e ranços com Yasmin, temos também Jade Picoum, a menininha do BBB22. E se vê, Yasmin tava na lista do BBB22 também, hein? Olha o Boninho tentando levar Yasmin com as encrencadelas pra dentro da casa aqui, ó. E outra vegana. Outra vegana. Tá vendo? Pra ela acompanhar as estatísticas, as com a nutrição, apoio mental. Bom, existem boatos de climão entre Yasmin e Jade depois que a Jade ficou, né, do Comedina no Réveillon aí, se eu não me engano. Parece que você sabia mais e não quis oferecer pra gente aqui o conteúdo. Por quê? Não sei, vocês já notaram, gente? Ele foi assim... Ah, depois que eu acho que ficou com a Comedina no Réveillon aí. Ele parece que tá mocozando aqui o negócio. Não! Amor, se você veio aqui é pra hablar e hablar tudo. Jade te contou alguma coisa que você... Você tá passando pano pra Jade aqui de novo? Existem boatos. O que tá acontecendo, gente? Na época, essa fofoca rodou aí na internet, não sei o quê, e Yasmin soltou... Que a Jade tinha ficado com o Comedina, né? E daí, coincidentemente, no mesmo dia, ali, semana, Yasmin soltou várias indiretas na internet, dizendo... Hoje em dia, a amizade não vale mais nada. Mulher consegue ser absurdamente maldosa quando quer. Quanta cobra criada! Nossa, gente, que indireta de Facebook que ela mandou pra Jade. Ela é essa pessoa, né? Ela é essa pessoa. A Yasmin, ela é indireta em pessoa. Ela é, ela gosta, né? Ela é a 35+, que manda indireta no feed do Facebook, né? Olha só, gente! Eu sou assim também, não posso falar nada. Eu sou essa pessoa aí também. Me incomodou, o dia seguinte tem frasezinha pra você no meu Facebook. Tem sim. Outra pequena rusa que Yasmin criou por causa do Medina foi com Bruna Grifal. e é por isso que Yasmin gente, outra vegana e é por isso que Yasmin tava na lista do BBB23 também porque o Boninho queria levar essa coisa. Ai, o Boninho falhou miseravelmente, hein? Porque era muito mais interessante a treta da Yasmin com a Jade pro 22. Muito exercício mais interessante a treta da Yasmin com a Bruna Grifal no 23. Aí ele resolveu trazer no 24 com Vanessa Lopes. Ah, Boninho falhou na missão. Bom, o caso foi que a Bruna Grifal já namorou com Medina há muitos anos atrás lá pra meados de 2018 mas aparentemente foi muito intenso e eles chegaram até a fazer uma tatuagem juntos. Cada um tem no corpo deles um coração e a palavra ZU que é como eles se chamavam. Tá vendo? É por isso que eu sempre falo pra vocês não façam tatuagem de casal não façam tatuagem de amizade não façam tatuagem de família não façam apenas não façam ZU 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 é ruim ZU é uma merda ZU Enfim sobre isso existem rumores que quando Medina e Yasmin começaram a namorar e anos depois a Yasmin teria pedido pro Medina apagar a tatuagem mas ele se recusou. Olha gente eu vou te falar aqui que eu defendo Yasmin defendo cara porque imagina você tá com o cara aí você tá lá fazendo um carinho legal e de repente ZU daí você fala caraca tem um negócio no seu corpo que é da sua outra que é da sua ex porque ela tem um ZU lá também e ela tem esse ZU lá também muito ruim isso, cara muito ruim sabe tipo é que pedir pra pagar eu acho que é demais porque você tá falando mais do corpinho da pessoa né não é seu né mas realmente deve ser desconfortável imagina tipo a próxima esposa do MC Guimê olhar pra ele e ver a Lecha ali e agora vestida de palhaça pequenas era uma noiva bonita agora tá de palhaça que ele deixou então não é não é confortável mesmo não sei não acho que a Yasmin seja tão errada aqui acho que pedir pra pagar é muita coisa mas se incomodar com eu acho que eu me incomodaria também pelo que eu li parece que ele se recusou e ele tem uma boa amizade até hoje medindo com a Bruna Grifal que era ali um ZU de ah minha querida amiga mas a gente sabe o que foi o ZU 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 deles antes da amizade querida né bom e digo mais mesmo depois de ter se separado do Gabriel Medina é quando não é sobre a Jade você fala tudo né que a Jade você não tô falando nada é na hora da Jade achei que você guardou um pouco depois de ter se separado do Gabriel Medina a Yasmin ainda coleciona desafetos com pessoas próximas dele olha lá uma dessas pessoas uma dessas pessoas é o ex de férias com o ex Nakajima que era aparentemente amigo próximo do Medina o Naka já chegou a acusar a Yasmin de ter se o Naka já chegou a acusar a Yasmin de ter afastado o Medina dos amigos dele durante o relacionamento Naka já chegou também a debochar dos namoros da Yasmin dizendo que ela tá mais nos palcos do que os cantores dizendo que ela só pega cantor famoso que foi bem na mesma época que veio a Toana que ela já tinha ficado com o Luan Santana ela tava começando a ficar com o MC Daniel e daí ele trouxe isso aí parece que eu tô passando por para Yasmin Brunetti mas não é porque assim gente Nakajima a gente nem sabe se hoje ele tem uma boa relação e se ele ainda é amigo do Medina a gente não tem isso confirmado comprovar talvez ele se cumprimentem mas não são mais tão amigos quer dizer que é uma amizade que não funcionou né primeira coisa segundo ele tá colocando tudo na culpa da Yasmin uma coisa que parece você tem aquele amigo que perdeu o amigo parça porque o amigo começou a namorar e aí a namorada do cara vira o pior ser humano na terra entendeu você tinha algumas que eram assim algumas amigas quando eu cheguei tinham várias que ficavam me odiando ih, olha quem fala eu também tinha uma outra demônia é verdade ai, fui injusto agora mas enfim aí eu acho que de repente é isso sabe ele tem Rusgui Hanso com a Yasmin o Naka tem Rusgui Hanso com a Yasmin por conta dessa coisa que ele perdeu com o Medina e coloca a culpa nela sem perceber que às vezes o Medina também se afastou porque ah, ter amizade com o Naka era legal quando eu tava solteiro a gente fazia uns rolês junto mas o Naka não é uma pessoa pra estar na vida quando eu tô de casalzinho não sei o que existe isso e a mesma história da mãe também né que o Medina é um cara de 30 anos ai, vai se afastar porque a minha namorada tem que agradecer que tá se afastando por 30 anos vai ficar embaixo da sala da mãe ainda outra coisa também que o Naka foi muito feliz de falar é que a Yasmin fica com famosos pra aparecer a Mo a Yasmin ela é famosa desde que ela saiu da barriga da mãe dela que é a maior top model do Brasil Luisa Brunetti né ai não tem como é tipo você falar que a Sasha filha da Xuxa fica com o cantor famoso não o cantor famoso é que tá ficando com a Sasha entendeu é assim com a Yasmin também a Yasmin nasceu famosa já porque a mãe dela é um ícone da moda brasileira gente beijos na caixinha mas só falou merda bom e daí essas falas do Naka repercutiram até que durante um aniversário da Poca ex-BBB o Fofocalizando tava por lá e conversou com a Yasmin sobre essas falas do Naka e ela falou sobre o assunto vamos dar uma olhadinha o que ela disse no último final de semana pipocaram algumas notícias de um amigo do Medina que teria falado ao seu respeito que ele falou o que ele falou que eu pego todo mundo que eu tô mais no palco do que os artistas alguma coisa assim né então eu não sei o que esse menino tem comigo mas eu gostaria de descobrir qual que é o probleminha dele comigo sabia inclusive Naka tá um aberto pra conversar se você quiser ser homem e falar comigo diretamente olha recado aqui no Fofocalizando olha recado aqui no Fofocalizando gente mas vocês viram ela chamou ali na chincha né ela não deita não ela não deitou não ela não fode do assunto não fugiu eu gostei dessa conduta dela aí porque é sobre isso gente uma pitada de ver ela se metendo numa treta lá dentro do Big Brother é agora não tem mais jogo da discórdia né mas no Sincerão é vai que rende pra uma chamada de chincha assim eu gosto porque ela não deita gosto de pessoas que não deitam porque ela tá falando de mim o que então vamos conversar aqui ó é isso mesmo continuando as polêmicas relacionando o nome de Yasmin Brunet foram além de relacionamentos de Medina e tudo mais né outra treta que Yasmin Brunet se meteu foi com uma escola de samba Yasmin desfilou na avenida do ano passado 2023 como musa da Grande Rio depois do desfile Yasmin ficou reclamando nas redes sociais de algumas coisas como por exemplo que ela foi informada três dias antes do carnaval que ela teria que ficar em cima de um carro alegórico sendo que o combinado era que ela ia desfilar na avenida aí depois ela disse que mudaram a fantasia dela e que ela teve que ir até o centro pra comprar cristais de boa qualidade pra fazer uma nova calcinha e que inclusive teve até atraso na confecção dessa nova fantasia e consequentemente até atrasou a entrada dela no desfile e ela fez tudo isso postando foto da costureira terminando a roupa ali na hora comprovante de pagamento dos cristais na loja de predrinhas ai gente isso aí se a gente analisar direitinho ela foi chata aqui hein ela foi chata aqui nessa situação porque gente acho que é assim né ninguém na escola de samba por mais que você tenha o tesouro de rainha da bateria ninguém na escola de samba é mais do que ninguém né todo mundo tá ali é uma multidão de pessoas também assim como as delegações olímpicas é muita gente e é ali uma coisa feita pro povo feita pra celebrar ali o Brasil o carnaval do Rio de Janeiro não é sobre a Yasmin achei que ela tava carente de receber ali uma atenção especial quando na verdade a organização da escola de samba e de todo o carnaval do Rio de Janeiro ele tá preocupado em muita coisa em muita gente num coletivo e não só na garota que vai ser rainha de bateria né aí esse negócio dela ir comprar cristais foi porque quis porque com certeza tinha no ateliê da escola de samba o que mais tem lá é esses badulak de como é que fala aviamentos entendeu ela foi comprar o cristal aliás adora o cristal ela estaria no BBB é às vezes é desse aí pagou caro resolveu tirar da calcinha e levar pra vida pra poder visualizar coisas ela é louca né oi gente ai achei muito chato e olha só isso aqui não orgulha a mãe dela não hein é então que a Luísa ela é do carnaval ela é do carnaval sempre foi pra sempre será entendeu desfilou aí acho que todos os anos que teve desde que ela começou nunca mais saiu de lá acho que ela não deve ter perguntado pra mãe dela e aí mamãe é de boa ou é perrengue essa daí foi a estreia foi a primeira vez que ela talvez não vai mais primeira e última né porque depois disso não gostaram mas gente é assim não é fácil pra ninguém você tá na avenida um monte de gente é uma correria gigante exatamente lembra na rickman que você está bacana no chão e tem que continuar a leste inclusive o tomo da leste eu acho que é uma coisa tão eu na vida às vezes é cai e fala tá vai de novo então e é isso né e todas as outras rainhas de bateria que a gente conhece aí que são super famosas inclusive muito maiores na mídia do que a Yasmin Brunet como por exemplo Sabrina Sato por exemplo ela sempre falou que é perrengue pra caramba antes, durante e depois na verdade eu não sei na verdade é diferente mas acho que ela não foi rainha de bateria ela só desfilou ali mas então o que ela tá reclamando cara eu acho que ela ah, vou aqui no carro ela desfilou acho que foi rainha de bateria rainha de bateria é muita coisa é até porque rainha de bateria acho que recebe um pouquinho mais de atenção e a Luísa Brunet foi muitas vezes rainha de bateria às vezes ela uma novinha via a atenção que a mãe recebia e achou que ia receber igual quando foi destaque de alegoria e aí a galera não tava fazendo igual pra ela ela ficou ofendidinha achei bem babaca bom, obviamente que tudo essa história deu o que falar na época até que a filha do presidente da Grande Rio se pronunciou dizendo que a Grande Rio paga a fantasia de todo mundo que não teve essa história de cristalzinho que a Yasmin fez escândalo no camarim e que até que a Yasmin se convidou pra desfilar mas o que ela tá reclamando então gente, já deixaram ela entrar a moça da Grande Rio ela explicou que parece que a Suzana Vieira ia daí a Yasmin entrou no lugar da Suzana Vieira no carro que era foi de última hora mas olha aí a pessoa tá reclamando de ter ocupado a vaga da Suzana Vieira outro ícone eterna do Carnaval do Rio de Janeiro gente ela não tinha que estar reclamando não se era um lugar que era pra ser da Suzana Vieira você pode ter certeza que é um lugar bom especial né exatamente o que ela tava reclamando que louca enfim o bafafá disso tudo foi tão grande que a Yasmin foi até proibida de participar do desfile das campeões das campeãs ela desfilou a primeira vez ventada ventada nesse aí e em todos os outros nunca mais né mas nunca mais na vida vão convidar e nem aceitar mas enfim a gente tem que falar também que nem todas as polêmicas que saem sobre a Yasmin por aí na internet são verdadeiras também apesar de serem muito absurdas né uma delas inclusive chegou até a ser mencionada lá dentro do BBB nessa semana a Giovana Pitel a Giovana Pitu é Pitel não tem Pitu Pitu não é Pitu é Pitel falar errado Giovana falou durante uma conversa lá no quarto que ela tava ali vendo na internet quem ia pro BBB e tudo mais e que viu muita gente falando mal da Yasmin Brunei na internet inclusive acusando ela de tráfico de mulheres exatamente jogou assim né gente como se não tivesse ela gravada como se olha ela até faz tráfico de mulheres não ela falou que era acusada acusada ah é nossa aliviou pra caramba ficou muito mais tranquilo né gente porque realmente porque realmente é uma acusação muito séria né porque gente pera lá como é que essa pessoa faz tráfico humano e tá dentro do BBB né como assim que é isso bom sobre essa história lá em 2022 Yasmin Brunei tentou ajudar duas meninas que estavam supostamente sendo mantidas em cativeiro por uma tal de Kate Torres que se dizia influenciadora a Colt morava fora do país e complicado é umas coisas bem obscuras assim mas as meninas Colt eu sempre achei uma coisa bem obscura sempre achei estranho essas meninas estavam desaparecidas e parece que estavam com essa Kate Torres né mas enfim isso tava dando o que falar e Yasmin Brunei estava ali acompanhando o caso pela internet e decidiu participar de uma live dessa tal dessa Kate junto com uma dessas outras meninas que estavam supostamente em cativeiro Yasmin tava ali na live e pediu pra elas ficarem mostrando como era o quarto que elas estavam gravando Yasmin na intenção de tentar ali ajudar pra ver se era um cativeiro mesmo ou não né sim e aí durante essa live essa moça aí acabou meio que desconfiando da desconfiança da Yasmin Brunei não gostou ficou brava e ela começou a acusar Yasmin Brunei de tráfico humano e de comandar um esquema de prostituição ilegal no exterior gente mas olha baixaria sem limites aqui foi assim desse jeitinho que você trouxe pra gente que nasceu então a polêmica mais polêmicuda da vida da Yasmin e uma coisa que tá no currículo dela porque do nada a Giovanna Pitel ah ela também tem isso aqui que ela faz tipo gente é pesadíssimo isso né é um absurdo é demais gente é demais é caso de polícia bom no final das contas obviamente que é tudo mentira essa Kate ficou acusando a Yasmin pra tentar desacusar ela né mas no final da história é que essa tata essa Kate ela foi presa as meninas voltaram inclusive a Kate era realmente quem fazia o tráfico humano ela que fazia toda essa preservada as meninas foram resgatadas inclusive uma delas veio publicamente pediu desculpas pelas mentiras que ela falou sobre a Yasmin disse que tudo que ela falou ali foi amando dessa Kate porque as meninas acabaram confirmando que a Yasmin tinha influência no tráfico humano já Yasmin Brunet se afastou desse caso na época disse até que seus advogados do Brasil e dos Estados Unidos estavam tomando providências legais e cabíveis a gente pode ter advogado pra cada região que tá eu sei achei que um só era bom já eu sei talvez tá bom então e ela ainda desabafou na internet dizendo entrei nessa história buscando ajudar mas agora vendo essa confusão que estão fazendo entendi que buscam apenas atenção e é isso porque pessoas começaram a acreditar que realmente Yasmin Brunet tinham alguma coisa a ver com o tráfico de mulheres é fica aqui uma lição inclusive né gente às vezes você só tá tentando ajudar as pessoas mas de repente a situação vira toda contra em cima de você é que vira contra você vira em cima de você e você vira culpada criminosa e as pessoas acreditam e as pessoas acreditam então às vezes realmente é melhor ficar do lado de fora né gente mas com esse currículo de polêmicas gente vocês acham que a Yasmin pode gerar ainda mais bafafá dentro do BBB24 ou você acha que ela tá caminhando assim mais na direção do jardim pra ser uma plantinha da edição conta aí pra gente enquanto você for fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag Xandeco Conta Mais que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai ficar o seu comentário com um lindo coração isso aí não esquece de seguir o Virão Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês exatamente aproveita também que você sabe o que é seguir a gente nos perfis pessoais o Instagram do Titio e o Instagram do Xandeco porque eu vou forçar esse mundo aqui abriu a boca e vou contar o que tinha pra falar mais daquele Réveillon que agora a gente quer saber a gente vai falar lá tá? e se você é muito fã do Virão Festa você pode apoiar o canal fazendo parte do Clube de Membros ganhando acesso a vídeos exclusivos que saem todo domingo e também acesso antecipado aos vídeos de segunda a sexta você vai poder sempre assistir alguns minutinhos antes de todo mundo é muito gostoso esse privilégio e ó pra saber mais sobre o nosso clubinho oficial dos abacaxiques é muito fácil abre a câmera do telefone aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que a gente já deixou aqui embaixo na descrição do vídeo isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha no nosso Clube de Membros aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca essa energia gostosa que só tem aqui no Virou Festa então um beijoca até o próximo vídeo e tchau tchau tchau